O que é isso aqui? Arremessar? O que era isso? Era uma bomba? Olha, eu perdi as duas pernas. E aí, galera, beleza? Eu sou o Beto. E hoje nós vamos jogar Just Die Already. Eu já vi gameplays desse jogo aqui faz muito tempo esse jogo. Eu sei que ele não é muito novo, tá ligado? Pelo que tá dizendo aqui, ó, 2020. É de 2020, tá? É um jogo de um monte de velhinho. E eu não sei muito bem do que se trata. Eu só vi algumas gameplays, assim, tipo algumas cenas e tal, e eu achei divertido. Me parecia meio que um GTA de velhinho. E aí, a Epic Games, se eu não me engano, deu ele esses dias. E ele sempre tem algumas promoções e tal. Então eu resolvi pegar ele. Eu estou jogando no PC. Vi a Epic Games. Na verdade, eu nem sei se ele tem pra outras plataformas. Então, se tu souber, me diz aí que eu não tô ligado, beleza? Ele já está em português BR. Coisa bonita. Deixa eu só ver se tem aqui. V-Sync eu vou ativar, como eu sempre ativo em todos os jogos. 1920, 1080. Qualidade alta. Ah, ele tem sim, ó, pra controles, ó. Deve ter, então. Deve ter pra outras plataformas. E eu que não tô ligado. Mas, estou jogando no teclado e mouse. Não sei se é melhor jogar no controle. Viremos agora. Vambora, jogar... Ah, aqui eu escolho o senhorzinho que eu vou usar. Eu vou... Nossa, esse aqui tá com uma arma na mão, cara. Eu vou com o Ollie. O Ollie já tá como? Embrasado num revólver. Tá bem baixinho a música mesmo, tá? A música tá muito baixa. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não, já tá tudo sem. Bom, eu vou ter... Eu dou um boostzinho de áudio pra vocês e pra mim, eu vou aumentar no meu fone. Tá muito baixinho. Quer dizer, por enquanto, né? Daqui a pouco, estoura o bagulho na minha orelha aqui. Tudo bem. Continuar. Correr é W, A, S, D. Pular é no espaço. Boneco de pano é no R. Ressuscitar é no X. E provocar é no F. Não sei o que significa. Tá, mas... Ah! Ok. Ele tava... Vocês viram que ele tava se rastejando? Aí eu apertei espaço e ele... O que que é E? E. Arremessar. Ah, eu pego as coisas e arremesso. O que? Apertei o que aí? Ah! A mão esquerda. Pode crer. E mão direita. Aqui o carrinho eu uso as duas mãos. Dá pra tocar o carrinho? Não. Aqui eu larguei. Ok. Eles acham que podem me trancar aqui com essas tábuas frágeis. Se eu tivesse um objeto afiado, eu poderia quebrá-las. Vamos procurar um objeto afiado. Vamos ver se não tem no lixo. Cara, isso aqui me lembra um pouco... Human Fall Flat, tá? Dei uma pesquisada nesse jogo, que esse jogo é bem divertido, o Human Fall Flat. Vamos ver aqui, ó. O que que eu tenho aqui? Aqui tá quente e eu não posso botar a mão, né? Ou liguei com a agulha? Eu não posso botar a mão, tá quente! Meu Deus! O que é isso? Eu tô rolando, apertando o R. Meu Deus, cara! Na esquerda, embaixo, tem a... Acho que pra vocês é aqui. Tem a vida lá embaixo. Tem a vida que é um formato de um coração e tal. Não posso bater aqui? Acho que isso aqui não é afiado o suficiente, né? Ok. Tem uma armadilha de urso aqui. Se eu encostar nessa armadilha, acho que ele vai prender a mão, né? Não tá me dando a opção. Deixa eu pegar. O que é isso aqui? Beleza, uma frigideira. Vamos botar a frigideira aqui. Eu não consigo botar a frigideira aqui. Tanto faz. Apertei E. É um botão, mas não acontece nada com esse botão. O que é isso aqui? Uma colher gigante. Vamos bater no cadeado? Eu devo conseguir se trancar essa porta com uma chave dourada. Deve ter um em algum lugar por aqui. Para de encostar! Meu Deus! Solta! Coitado do tio. Ele fica gritando muito. Desculpa, tio. Como é que desliga? Desliguei. Liguei. Vamos deixar desligado, que é melhor? Solta a porta. Isso! O bicho nos fatiou! X é para ressuscitar, ó. Show de bola. O que tem ali? Não dá para pegar nada aí. Um molotov. Tem só um molotov. Tá, e se eu acender o molotov... Espera aí. Se eu acender o molotov... Ele não acende o molotov? Tô tentando. Calma aí. Não. Pega aqui, né? Rala, 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 rala. Que isso? Ele dá um esberrão. Boca a cabeça de alma. Ele olha. Tudo bem. Vamos abrir aqui. Cearão, não tem nada. Aqui é chave dourada. Tá dentro da gaveta. Aqui, ó. Aí, é só encostar. Não precisa ir fazer nada. Tem um monte de piranha dentro daquele aquário. Por que que esse senhor tem um monte de piranha dentro do quarto? Faz nem sentido. Ai, caminha aí. Pô, é difícil de controlar o personagem, hein? Vamos abrir aqui. Ah, o machado. Peguei o machado. Aqui eu vou furar a minha mão se eu botar ali dentro. Provavelmente, né? O que é isso? Explodiu. Desculpa. Eu quebrei uma perna. O que é isso aqui? Tudo me mata nessa casa. Gente. Para. É uma ovelha. É uma ovelha. Agora que eu vi a cabeça dela, ó. Desculpa, ovelha. Solta. Eu vou te meter ele a porrada, hein? Não cai, então. Ele não bate na ovelha. Ele é contra agressões. Tudo bem. Uma perna ali. Ah, eu tô sem uma perna. Agora que eu vi. O que é isso, gente? Tá. Bom, vamos lá abrir a porta. Esse tio é muito louco. Vai, quebra. Me atira a porrada. Eu vou tomar um choque, então eu não vou ali, com certeza. Ok. Tem um peixe ali dentro. Vamos sair daqui. Óbvio que a gente ia escorregar. Tudo quer nos matar nesse jogo. Levanta aí. Sai na minha frente. Ah, que fera. A gente pode matar os personagens. Ah. Sai, chato. Eu quero falar com o senhor aqui. Como é que fala com ele? Pera aí. Deixa eu largar isso aqui. Deixa eu largar isso aqui. Olá, amigo. Você tá vendo aqueles panacas ali celebrando? Odeio eles. Estão sempre pensando que são melhores que eu. mas descobriu um jeito de dar uma lição neles. Provocações. Você pode provocar idosos e assustá-los para valer. Bandos de chatos. Você deveria tentar. É perta F, né? Agora que eu vi que a gente tá pulando, tipo sacia. Vamos provocar esse aqui que tá de aniversário. Para com isso. Vou te botar pra fora. Não entendeu a provocação, senhor? Ah, olha esse velho, na moral. Culpa, moça. Eu não queria te... Calma aí. Vem cá, moça. Vamos conversar. Como conseguiu descer aqui? Achei que estava trancado lá em cima. Quer dizer, cochilando. Sem problema. Estamos dando uma festa para o Joey. Que acabou de falecer. Não ouse destruir essa festa. Machucando os outros. Abrindo presentes. Estourando balões. Fazendo outras coisas que acabem com o nosso momento de diversão. Claro que não, moça. Nem tava pensando nisso. Vem cá. Acho que ela não falece, não, hein? Vou comer. Ah, comendo a torta. Será que volta a minha vida? Sai, velho. Ué, e aí? Não tô conseguindo... Ah, mas que presente é esse que lhe era pra ele? Tô estragando a peça, Azar. Ah, eu morri. Que isso? Eu soltou as pernas. Sai. Meu Deus, eu vou morrer. Com certeza. Cara, eu só sou uma perna e um quadril. Ok. E aí? Será que eu posso pegar? Eu não posso mais pegar nada. Eu só sou uma perna. Eu acho que eu vou ter que ressuscitar. Eu vou apertar X agora. Por que aquele senhor toca... Ah, ele tá com o chapéuzinho ali ainda. Eu vou ressuscitar. Show. Ai. Vambora. Aqui a gente cai, né? Então é melhor vir pra cá. Será que o nosso senhor corre? Não. No control não faz nada. Ok. Vou pegar o machado. E vou... Vamos sair daqui? Parece que eles gostam mesmo daqueles balões. Devemos estourá-los pra ver o que acontece. Ah, pode crer. Já era. Parem com essa palhaçada agora mesmo. Não vou mais tolerar esse comportamento. Você está fora. Ok. Muito obrigado, moça. Era o que eu queria. Eu queria ir pra rua. GTA, irmão. GTA é na rua. Não é dentro do estabelecimento nenhum, não. Vambora. Nossa, eles realmente me jogaram. Caraca, mano. Que joguinho, hein? Beleza. Vambora. Levanta. Ei, você aí. Vem aqui rapidinho. Hum. Esse senhor aqui. Finalmente te botaram pra fora daquele asilo fedorento, hein? Ótimo. Bem-vindo ao mundo do lado de fora, amigo. De agora em diante isso só vai melhorar. Há muitas coisas que você pode fazer, mas a maioria dos idosos trabalha nos objetivos de vida da lista de desafios. Ao completar os objetivos da vida, a sua lista de desafios pode ser... Não. Ao completar os objetivos de vida da sua lista de desafios, você pode ser recompensado com novos itens que pode comprar nas máquinas de venda automática. Alguns objetivos de vida dão um item especial. Bilhetes. Bilhetes podem ser usados para comprar itens especiais nas máquinas de venda automáticas azuis se você encontrar... Bom, a gente vai aprendendo isso de acordo com o jogo, né? Você pode comprar os bilhetes para comprar um novo plano de aposentadoria. É um sonho... É o sonho de todo idoso. Ouvi dizer que eles te mandam para um asilo na Flórida. Ah, você não tem uma lista de desafios? Aqui. Pode ficar com a minha. Eu não vou para a Flórida mesmo. Ok. B, a gente abre a lista. Esta é a lista de desafios. Aqui você pode ver os objetivos de vida que pode alcançar no jogo. Ao completar os objetivos de vida, você desbloqueia itens novos, muito legais para ajudar e realizar seus sonhos. Pressione B para abrir a lista. PPP. Beleza. Gordinho. Coma ou beba alguma coisa uma delas, 25 ou 50 vezes. Sentindo a eletricidade. Seja eletrocutado por algo uma das 50 vezes. Cara da máquina de venda. Gere um item na máquina de venda automática. Enfim. Tem os nossos objetivos. Vambora. Aqui tem as máquinas de venda. Ah, agora apareceu a cidade. Tem um velho no balão voando. Nossa, que isso. Objetivo de vida rastreador. Mestre de queda. Laft e jogador. Objetivo de vida completo. Pedestro imprudente. Eu só andei e eu quase morri. Ok. Você recebeu um item novo. Os itens que você recebe na lista de desafios podem ser comprados na máquina de venda. Vermelha, amarela e azul. A vermelha distribui armas. A amarela distribui itens. E a azul, itens de bilhete. Ok. Bora lá na máquina, então. É perigoso atravessar a rua, hein. Aqui, ó. Ela nos dá armas. Mas eu não tenho arma nenhuma ainda. Eu preciso completar tarefas. Eu quero pegar isso aqui. Ah, é. Agora eu tenho arma pra meter a porrada na galera. O que tem aqui? Tem uma bomba. Para de me molhar. Chato. O que é isso? Eu não sei o que aconteceu. Vamos apagar o fogo ali. O que é isso? Nosso idoso é muito frágil. Mas tudo bem. Vamos andar mais um pouco. O que tem aqui? Outra arma. Ok. O que é isso aqui? Será que eu posso dirigir isso aqui? Mentira. Mentira. Como assim? Não, peraí. Vamos bater nos carros? Ah, que irado. Vamos lá. Mais um carro. Sai. Ih, não deu. Nossa. Calma aí, amigo. Calma, calma. Calma aí. Calma aí, deselegante. Deixa eu sair daqui. Vamos embora. O que acontece se a gente pular nesse colchão aqui? É, imaginei, né? Tá. Aqui tem outra máquina de armas, né? Mas a gente não liberou nada. Tem alguma coisa bugada aqui. Eu agarrei uma pessoa. O que acontece se eu pegar a arma do policial? Eu tomei um tapaço. Ok. Justo. Não faz isso no policial, tá? Que legal. Eu fui no bagulho de vento. Ah, vou dar uma exploradinha aqui, pô. Sobe aí, filho. O que dá pra fazer aqui? Dá pra abrir aqui? Dá pra abrir não, hein? Bom, eu vou pular daqui porque eu acho que a gente tem um desafio que é cair, né? Uma queda muito alta. Perda de membro. E provavelmente só vinho. Ok. Eram dois objetivinhos ali que a gente tinha. Look, yes, no touch. Ok. Ok. O pessoal é meio agressivo nessa cidade, né? Ai. Pega o bagulho aí, irmão. É que ele vai me bater, os carros me atropelar, entendeu? É uma salsicha gigante? Entendi o que é isso. Vamos dar uma explorada no mundo. É importante não andar na... E aí, moço? Deixa porrada nele. Dá pra pegar essa sacola aqui? Isso! O policial viu batendo, ele veio meter a porrada. Como é que é isso? Aqui tem um idoso, ó. Aqui é mais justo daí, né? Idoso contra idoso. Vem cá, idoso. Vou te arrastar um pouquinho. Dá pra andar de bicicleta? Mentira, que o nosso idoso anda de bike também. Ah, calma aí, lambreta. Não, calma aí, lambreta. Peraí, tem outro caminho aqui. Eu, é... CDH máximo, né? Eu tô vendo outras coisas aqui, eu tô achando interessante. Como é que agacha? Rola, né? E aí, o que que faz? Deixa eu ver só a lista de desafios. Deixa eu pegar tudo. Ah! A gente liberou aqui, ó. Arma de banana. Ok. Tá, sai daqui. Não teve nada ali dentro. Eu achei que a gente ia poder fazer alguma coisa ali. Dá pra gente comprar uma arma agora? Nossa! Aí sim. Vamos pegar aquele policial sem vergonha que tava me dando tapa na cara? Vamos aqui, ó. Acabou a munição? Ah, eles só caem, ó. Eu tô... Nossa, ele me... Solta! Ah, eu perdi minha arma de banana. A arma de banana não foi legal. A arma de banana, ela só atira a casca de banana. Dá pra pegar o carro? Levanta. Dá pra pegar o carro, eu acho. Não. Dá só pra se agarrar no carro. Ok. Ou seja, não dá. Dá pra pegar um cachorro quente aqui? Eu me machuquei, eu me machuquei, eu vi. Rola, rola, rola. Não sei se rolar ajuda, tá? Eu só rolo porque... Porque sim. Refrigerante. Beber. Tá. Eu não gasto nada? Eu tenho um escudo agora. Irado, hein, senhor? Vou pegar mais uma bebida. Eu tô acostumado a apertar E pra pegar as coisas em jogos, né? E ou F. Não, sai daqui. Quero pegar o escudo. Pega aí. Escudo. Tem um picolé ali. Tá. Vamos dar mais uma explorada. A gente se defende. Eles estão sempre se defendendo. Xixi. Ah, vamos fazer xixi na rua mesmo. O tiozinho urina aonde for. Ele precisou. Ah, não, 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 não. O tiozinho urina aonde for. O escudo não adiantou muito. Como é que eu posso meter a porrada naquele cara ali e pegar o facão dele? Eu vou lá pegar o machado, porque a gente também liberou um machado. Então eu pego o machado e meto a machadada nele. Ah, mas eu não tenho a mão esquerda. Eu vou ter que ressuscitar o nosso senhorzinho. Será que ressuscitando o nosso senhor a gente perde alguma coisa? Ressuscitei e saí de dentro do lixo. Ok. Acho que a gente não perde nada, não. Aqui, eu vou pegar o machado. Com a outra mão. E com essa mão, o escudo. Agora eu vou meter a porrada naqueles caras lá. E aí, amigo? Nossa! Isso! Caraca, eu não consigo bater nele, tá ligado? Ele me pega antes. Ah, deixa. Quando eu achar um revólver, alguma coisa assim, eu revido. Dá pra ligar pra alguém aqui? Não dá, não. Pegar esse salão aqui. Tá. Vamos pra outro lugar da cidade. Policial ali não dá. Ele é muito boca braba. Old rule. Ok. E aí, o carro? Ih! Boa ideia, meu amigo. Tomei choque, hein? Eu tinha que tomar choque. Tchau. Nossa, o nosso senhorzinho tá como? Vamos andar mais. Ai! Ui, quase foi atropelado. Sai! Tomei choque, óbvio, né? Todo lugar da cidade dá choque, né? O que acontece se eu entrar na lata de lixo? Ah, para de me... Para, amigo. Calma. Eu fui nos espinhos ali. Situação complicada. Deixa eu já pegar outras coisas aqui. Arma paralisante. Ah, interessante. Vamos cair no lago das piranhas ali? Morremos. Ok. Ressurreição do lixo. O que acontece se eu jogar um saco no... Eu só quero ajudar. Ah, eu quero jogar o bagulho no lixo. Quero ajudar. Olha. Bugou a tela. Sai. Nossa, ele me jogou aqui para dentro. Não dá para entrar aqui? Ele não deixa eu fazer nada aqui. O que é isso aqui? Arremessar. O que era isso? Era uma bomba? Olha, eu perdi as duas pernas. Nossa, olha o jeito que a gente está caminhando. Que horrível, irmão. Vamos pescar. O que a gente catou? Não, vamos pescar aqui. Quero pescar uma piranha. Não. Para. Está muito longe. Aqui, olha. Aí. Tá, espera aí. Peguei uma piranha. Ah. Vem cá, amigo. Deixa eu ver como é que faz. Nada. Eu só me culei a porrada nele. Eu quero pegar a serra elétrica. Cadê esse amigo aqui? Nossa, mas eu estou todo carcumido, né? Olha o jeito. Olha o jeito do nosso senhorzinho. Ah, tem um bilhete ali, olha. Pronto. Tem mais desafios que a gente completou, hein? Mentira, que tem uma arma aqui dando sopa. Nossa. Agora aquele policial está ferrado, irmão. Cadê o policial? Policial. Não sei, a gente vai conseguir atirar, né? Do jeito que a gente está. Tem munição? Acho que não, né? Cadê o policial? Cadê aquela gangue agora? Aquela policial, ó. Vem cá, policial. Toma! Headshot no policial, irmão. Ah, olha só. O que é isso aqui? Será que é para andar de kart? Tem uma... Bagulho de tênis aqui? O que é isso? Não sei o que é isso. Tá, deve dar para jogar, né? E aí, senhorzinho? Ah, vamos lá com o Fortão, ó. Valeu! Ih, não morreu! Falece? E esse rádio? Não serve para nada o rádio. Vamos beber. Será que o tiozão fica louco? Fica nada. Tiozão boca brava. Dá para andar na esteira? Tem uma chave aqui. Para que serve essa chave? Ele precisa fazer xixi. Fazer xixi. Azar! Na rua mesmo. Senhor... Ih, eu cliquei sem querer. Senhor de idade, não tem essa, irmão. Não tem como ficar segurando. Eu queria muito saber para que serve essa chave aqui. Deixa eu só pegar aqui os desafios. Beleza? Pegamos o nariz de palhaço. Bom... Obviamente, né? Vamos fazer um gol só para ver o que ele quer. Bora lá. Mete o gol, mete o gol. Sai! Ai! Foi gol, foi gol. Sai! Ai! Eu perdi a chave. Ah, caiu o meu braço. Toma! Só estou azucrenando mesmo. É isso. Eu vou ser pego aqui. Só para ser pego, porque daqui a pouco eu desbloqueio algum desafio, tá ligado? Vamos ver. Vou fazer um gol para o outro lado. Não! Vai. Vai, bola. Ah! Outra hora a gente vê. Vamos embora. Vou sair daqui. O que tem para cá? Nosso senhorzinho está como? Não tem nada aqui? Nada. Apertei R sem querer. Sai! Sai daqui, amigo. Eu quero ir lá e encher o saque dos outros. Não! Perdi minha arma. Minha arma sumiu. Ah! Eu era machão, agora não sou mais. Vem cá. Tem essa arma aqui. Sai! Deixa eu pegar a arma. Ai, sai. Vem cá, agora. Nossa! Ah, agora vem. Pode vir. Toma! Nossa senhora, isso aqui está meio ridículo. Eu já não tenho mais braço, tá ligado? Eu vou falecer. Futebol corporal. Será que agora eu consigo fazer gol? Vamos tentar fazer gol? Sai da frente, seu chato! Tem um homem pelado aqui. O que é isso, amigo? Vai botar uma roupa. O que é esse jacaré aqui? Ah, na piscina. Vambora! Show de bola. Nada olímpico. Tá, espera aí. Vai, vai. Eu quero ir até o outro jacaré ali. Tá. E agora eu vou lá para o campo. Ah, eu achei que ia dar. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Vai. Eu quero... Porque agora... Ah, morremos. Ressuscitar. Vambora. Tá. Vamos ver o que a gente tem de arma agora? Tá. Eu já peguei os nossos outros desafios que tem. Ah, a gente não liberou mais nada. E aqui? Tem essa arma aqui. Ah, eu carrego um tapão, ó. Nossa senhora! Será que a gente consegue fazer uma cesta? Vem cá. Vem cá. Não. Volta aqui! Volta aqui! Daqui. Daqui. Tiozão é muito fraco. Vem cá. Dá a linha aqui, ó. Quase! Pega aí, tio. Aqui. Bora. Um pouco mais para cima aqui, ó. Não, não deu. Tiozão é meio fraco. Vem cá. Daqui onde está a arma mesmo, a gente mira para cima. Pouquinho menos para cima. Ai. Levanta. Aqui. E assim? Eu nunca vou fazer essa cesta, amigo. Mas deve, certamente, tem um desafio que é fazer a cesta. É muito certo que tem. E se eu chegar embaixo da cesta e tocar meio que na diagonalzinha, assim? Não tem como, ó. Ele não mira mais que isso. Ah. Azar. Vambora. Vou pegar minha arma aqui. Acho que aquela chave era para abrir aqui, ó. Certamente era para abrir aqui, ó. Mas eu não tenho mais essa chave. Vamos sair daqui? Vamos para outro lugar, cidade? Aqui, beleza. Já vi o que tem. Interessante. Tem umas raquetes de tênis ali. Vambora. Não dá para dirigir, não? Agora que eu tenho as duas mãos. Pô, tinha que dar para dirigir. Eu tenho as duas mãos. Ih. Ok. Perdi minha arma já, né? Aham. O que tem para cá? Um café. Outro daqueles bagulho de amassar os outros. Tá. Dá para pegar o trem aqui? Ih. Dá para pegar o trem. Demora muito, né? Eu fui atropelado pelo trem. Sai, trem. Meu Deus. O que tem aqui? Frágil. Nada. Já passei por momentos difíceis, mas recebeu alguns bitcoins de uma alguma coisa. Foi tu que falou, amigo? Foi não. Ok. Ah, lambretinho é como? Segredinhos do jogo, irmão. Vamos embora. Ah, tiozão, como? Espera aí. Deixa eu sair daqui. Falar com esse homem aqui. Sou o rei do karaokê. As crianças não querem jogar no meu palco. Talvez eu devesse fechar a loja e lançar o aplicativo de karaokê. Vamos no palco cantar então, pô. Não dá para cantar. Banheiro feminino. Ai, sai. Tem alguém aqui? Ok. Ah, eu estou escorregando ali. E aqui o banheiro masculino. Tem um sabonete. Cara, esse jogo é muito loucurada. Tudo bem. Ninguém quer cantar azar, meu amigo. Também não sou teu pai, não. Vou ficar resolvendo problemas para ti. Então vamos dar um rolezinho, né? Cara, a cidade de todo mundo é meio doido, né? Olha o cara tocando. Ok. Tem um barquinho ali, ó. Vamos de barquinho. Ah, cheguei no outro lado, no outro bairro, talvez? Ok. Eu não parei para analisar se tem algum mapa. Área descoberta. Docas. Peraí. E aí, Mi? Como é que sobe? Eu não consigo subir de novo, né? Deixa eu dar uma olhada para ver se tem um mapa. B. O que aconteceu? Eu fui atropelado pelo barco? Ok. Ressuscitei. Bom, a gente está numa era nova aqui. Nós não liberamos mais nada, né? Deixa eu ver. Um tubarão de brinquedo? Mas não é arma. Eu quero é armas. Eu quero armas. Ah, o joguinho é divertido. Tipo assim, claro, né? Eu só estou vasculhando, explorando. Aqui, a ideia desse jogo talvez seja tu realmente completar as missões, né? Eu é que não estou fazendo porque eu sou idiota. Agora já vai morrer, né? Eu não consigo subir. Ah, o tubarão que me matou antes. Eu achei que fosse o barco que tivesse atropelado a gente, mas não foi, né? Ok. Bom, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Esse foi o Just Die Already. É um joguinho divertido. Dá para jogar em co-op, tá? Com uma galera. Não sei quantas pessoas deve dar para jogar. Talvez duas. Ou quatro. Quatro acho que é demais. Acho que só duas, né? Deixa eu passar por aqui. É. Enfim. Acho que a moral é tu apertar B aqui. E ir completando os desafios, né? Talvez esse seja o objetivo do jogo, né? Eu não fui. Eu só fui dando uma exploradinha. Por exemplo, ali em cima tem uma... Como um choque, né? Porque a gente toma choque sempre. Tem ali o... Ah, esse aqui era o quarto dele, ó. Lembra que... Que tinha aquela grade ali e tal? Esse é o quarto dele, ó. Era aqui que ele morava. Ali em cima tem um tiquetezinho para colecionar os tiquetezinhos. E aí com os tiquetes tu vai liberando coisas na loja. Enfim. Mas é isso. Eu dei uma exploradinha aqui só para mostrar como é que é. E para ver como é que é também, porque eu nunca tinha jogado. Então, se tu gostou do vídeo, por favor, deixa um like. Inscreve no canal para me ajudar. E a gente se vê no próximo, beleza? Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.